Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Eu vou falar a realidade sobre o PUBG New State, vou mandar a real do que tá legal no jogo e do que precisa melhorar pra ontem. Afinal, tem algumas coisas que eu acho que tem que melhorar, muita gente pede a minha opinião e eu vou dar agora. Quem puder aí, até compartilha pros amigos. Rapaziada, primeira coisa, FPP e TTP, cara, tem que ser pé de igualdade. Hoje, dá pra ver que o TTP tem preferência, mas cara, não pode acontecer isso. Tem que ser os dois em pé de igualdade. Vai chegar um modo novo no jogo, tem que vir pros dois, cada um joga o que gosta mais. Mas cara, TTP e FPP, eles tem que deixar em pé de igualdade quando chegar os modos novos e tudo mais, pra cada um jogar o que quer. Outra coisa, rapaziada, eu acredito que uma coisa que tem que melhorar é a questão dos boots. Tem bastante boot. Cara, ninguém quer jogar um jogo que tá lotado de boot. Por melhor que o jogo seja, você quer jogar contra player. Ninguém quer jogar contra boot. Pega qualquer jogador e fala. Você quer jogar contra boot ou contra player? Pô, é contra player. Claro que às vezes é normal ter uns boots na partida, mas o que não pode é ter muito boot. Então assim, ter um boot e outro, tranquilo, né galera? Mas o que não pode é tá lotado de boot. Tem que diminuir os boots, na minha opinião aí, tá? Outra coisa que, na minha humilde opinião, tem que dar uma melhorada. Que é a questão da queda de FPS. Às vezes você joga a partida inteira, de boa. Mas no meio da partida, na trocação, cai o FPS. Faz uma diferença, né galera? Então, tomara que melhore essa questão do FPS futuramente. É a minha humilde opinião, cara. Eu acho que são coisas simples de resolver, mas que vai fazer toda a diferença. Porque se você diminuir os boots, se você pegar e dar uma otimizada, que eles estão otimizando, tá melhorando, e continuar otimizando, melhorando a queda de FPS, E a questão do TPP e o FPP aí ficar em pé de igualdade, Eu acredito que o jogo tá em futuro e vai crescer muito. Tem pontos positivos que eu adoro no New State. Primeiro, galera, ele não é um jogo tão pesado no celular. Se a gente vê, até que não é tão pesado. Segundo, as parcerias é uma coisa legal. Você vê que, tipo, tá tendo umas parcerias bacanas, isso dá uma visibilidade. Terceiro, eles estão dando uma otimizada. Ainda precisa otimizar, mas estão otimizando aos poucos. A cada temporada dá uma melhorada. Quarto, eu acho legal a questão do pacote que veio da Vector. Afinal, nem todo mundo tem condições de abrir caixa. E ter pacote por preço fixo por menos de 5 reais, eu achei uma baita de um acerto aí pra todo mundo, galera. Então, deixa no comentário o que vocês acham. A minha humilde opinião é essa, galera. É mais essa questão do TTP com o FPP, que tem que ser em pé de igualdade. Questão de otimizar, porque caiu o FPS na trocação é complicado. É questão de boot, né? Ah, Zica, mas e mapa? Mapa, com o tempo vai vindo, né, galera? A gente já viu que eles falaram que vai ter o mapa lá, que acho que é da África, se eu não me engano. Então, já acharam no sistema, já outros mapas pra vir. Então, com o tempo eles vão trazendo. Só acho que precisa melhorar essas partes aí, pro jogo ficar bem legal pra todo mundo. Mas deixa no comentário o que vocês acham. Essa é a minha humilde opinião, tá, galera? Eu quero que o jogo cresça. Gosto muito do jogo. Tem muito potencial. Acredito que daqui pra metade do ano, talvez finalzinho do ano, o New State vai estar muito maior do que tá hoje. Mas precisa melhorar essas coisas. Deixa no comentário aí o que vocês acham. Quem puder, compartilha pros amigos. Mas é minha humilde opinião. E todo mundo tem direito a dar a sua opinião. Tamo junto e é nóis, galera.